Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui pra esse canal. Se você é novo por aqui, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. Eu sou Karina Oliveira, gravo a minha vida aqui nos Estados Unidos. Já gravava desde o Brasil. Amo gravar vlogs, amo gravar rotina. Então, se é esse tipo de conteúdo que você gosta, permaneça por aqui. Me segue também lá no meu Insta e no meu TikTok, tá, gente? Que eu sempre posto vídeos por lá. Mas, enfim, tô aqui. Agora são 8h20 da manhã e essa noite foi longa, gente. Foi muito longa. Por aqui o horário mudou. Acho que já falei um outro vídeo com vocês. A Alice tá passando mal. Ela tá vomitando, tá dando febre. Ontem ela deu bastante febre, sabe? A gente levou eles pra brincar, enfim. Eu achei... Ela até melhorou um pouquinho, assim, mas eu achei que era... Eu achei que era a garganta, gente. Porque como tá muito frio, hoje, por exemplo, tá menos 2h. Entendeu? Tô aqui fazendo um leite e um café. Hoje, por exemplo, tá menos 2h. Então, assim, tá bem frio. Aí, como ela vai pro costume e pro do que é, hoje ela não vai, né? Aí eu achei que era a garganta dela. Mas daí ela começou a vomitar de noite. Ela não dormiu bem. A gente colocava ela pra dormir. Dormiu umas 2h. Aí, daqui a pouco, a gente acordava com ela ali na beirada da minha cama. Ela não ficou bem. Ela tá bem amoada. Vou mostrar ela pra vocês. Ela é muito agitada, né? Então ela tá bem amoadinha, assim. Aí, agora de manhã, eu fiz um... Mingauzinha de fubá. O Enzo já até comeu com ela também, mingauzinha de fubá. Tentei dar a ela. Ela não comeu. E ela não jantou ontem também. Ela tá comendo muito mal, sabe? Então, tá assim. Eu não sei se eu levo ela no hospital. Vou esperar mais um pouquinho. A febre ainda insiste em voltar, né? Eu dou remédio. Aí o efeito remédio passa. A febre volta. Então, quando tem febre, é sinal que, né? Realmente tem alguma coisa que não tá legal. Então, meu filho, seu leite. Enzinho tá aqui. Dá oi, Enzo. Oi. Ele vai pra escola já. Já bebe, tá? Que daqui a pouco você tem que ir pro bolso. Ó, a Liz tá chorando. Ó, meu amor. Você quer que pula ali? A mamãe vai pular pra você. Ó, o cabelo dela todo, ó. Ó, a mamãe vai pular. Pulou. Deita pra você, Titi. Deita. Deita, mamãe tá aqui. Deita. É. Ela só quer que eu fico perto dela, gente. A mamãe tá aqui, tá? É, eu vou organizar a casa depois. Eu vou levar o Enzo primeiro. Tô lavando roupa. Olha lá, o cesto. Eu já desci, já coloquei um cesto pra bater. E... Então, eu vou tentar deixar as roupas lavadas agora pela manhã. Porque eu tenho algumas coisas de fazer de tarde. Na verdade, eu tenho... Eu marquei pra fazer o passaporte da Alícia, né? O passaporte americano. Primeiro eu tenho que fazer o americano e depois fazer o brasileiro. É, na verdade, não é tão necessário fazer o brasileiro aqui. Mas, é... Eu já vou fazer tudo de uma vez, né? É, porque eu não tinha feito o passaporte da Alícia antes ainda. Porque ela era muito novinha. O passaporte bebêzinho vence muito rápido. Eu falei, vou esperar ela pegar um pouquinho mais tamanho, né? Pra eu poder fazer. Nem sei quanto tempo isso vai ter... Vai durar, mas vou fazer. Aí eu marquei hoje, 11h30. Eu vou lá fazer o passaporte. E se ela ainda tiver, assim, bem ruinzinha, eu vou levar ela no hospital depois do passaporte. Eu já vou direto. Então, aí o Enzo vai estar na escola, né? Então, acho que eu vou fazer isso. Mas, enfim, gente. Bora pra mais um vídeo. Acho que eu nem falei isso. Falei isso. Eu falei. Vou falar de novo. Bora pra mais um vídeo. Moura, mamãe tá aqui. Vou pegar a luva pro mamão. A blusa azul. Tá aqui, luva, tá, meu filho? Tá muito frio. Oi, Lilice. É, gente, hoje o dia vai ser daquele jeito. Então, meu amor, vai ver por aqui, tá? Por que eu coloco isso na cabeça? Não, esse aqui você não põe, esse daqui não. Você põe a touca aqui primeiro. A touca e a luva. Porque não vai tampar a sua orelha ainda. Daqui a pouco você tá com dor de ouvido. Pode ir, meu filho. Mamãe tá aqui te olhando, tá? Com Deus. O bússi pega aqui, ó. O galo vai ganhar a galinha. Do nada a galinha. Que vergonha. O bússi tá... O bússi tá saindo. É, rapaz. Fazer uma sopa, hein? Olha, eu vou te comer hoje a galinha. A Elícia deu uma reagida, graças a Deus. Conseguiu mamar, né, minha filha? Ué, você tá jogando? Uma amiga minha tá vindo aqui. Daqui a pouco eu vou fazer o passaporte da Elícia. Ela me falou que acha que o passaporte americano, o pai, tem que estar junto, gente. Realmente, realmente, não sei. Vou até procurar saber, senão eu vou lá à toa. Vou arrumar aqui minha cama. Ó, que até agora eu não consegui fazer nada. O que é isso? Se inscreva no canal. Ai, gente, acabei de ficar sabendo que precisa sim, no primeiro precisa sim do pai estar junto. Uma amiga minha me confirmou e ela já fez de três crianças, né? Então, precisa. Eu queria fazer esse passaporte da Alice hoje, mas não vai dar. Vou ter que esperar um dia que eu coloquei em casa, vou ter que remarcar. O que é esse? Eu tenho um presente pra você. Olha aqui, tcharam. Ela já chegou. Ih, ela é tímida. É para Alice, gente. O que é isso? É dela. O que é isso? Um presente pra você. Aqui, é seu. Ela trouxe café, uma xícara de café lá da casa dela, mora 25 minutos daqui. Oi, tidinha. Fala, oi. Você tá de patinha, avô? Ela veio e trouxe pão. O que é isso? O broinho da vovó. O broinho da vovó. Você já vai gastar. Não, não. Não? Viciante. Não coma, então. Se não. A Alice dormiu, gente. A Joyce foi que ela dormiu. Na verdade, é regaloso a Ivo agora. Mas ela dormiu, porque ela tá tão cansada, tadinha. Deixa eu pegar a sua xícara. É que, enfim, grava no vlog, né? Eu gravo... Você tá vendo meus vlogs, não, Gata? Que eu tô postando quatro vídeos na semana, tá? Pois é, mas eu não vi vlog nenhum. Ah, então aí, você que não tá ativando, você ativa o sininho da notificação. Eu vou ter que deixar de seguir e voltar a seguir de novo. Não parece ser pra mim, não. Gravei. Eu também encontro as pessoas assim, sem ficar só fazendo nada. Nossa, achou que ia adorar? Só fazendo nada, só refletindo na vida. Para comendo. Eu não consegui ver essa menina até hoje, irmão. A última vez que eu vi a Alice foi no seu aniversário. E hoje que eu vi a menina tá passando mal. A menina tá passando mal. Mas já vai fazer a melhor, não, Jesus. Vai sim. Vai deixar o melhorzinho depois e pronto. Eu vou arregaçar a cara dela, deixa ela. E eu não vou lá fazer o negócio que eu ia fazer. Se você não tivesse me falado, eu ia ir. Aí eu liguei pra menina e ela falou que ia lá. Isso aí, ia se laçar. Se eu ia chegar lá, ia pra fechar. Você nem ia poder fazer. Não, e a mulher ainda ia... Porque tem uma brasileira que trabalha ali, que ela é insuportável. Os americanos, tudo um amor. E ela é terrível. Ela ia falar comigo, minha filha. Você não tem noção, não? Eu tô achando que você fez de cocô. Oh, meu amor, oi. Oi, mamãe, oi. Oi. Eu tô com febre. Vem, mamãe, vem. Tô fazendo mimimi. Banho. Né? Vão papar agora? Hum? Vão? Princesa. Tô aqui falando com a Joyce. Eu não lembro dessa tatuagem dela, não. Agora você pergunta nos seus traumas da vida dela. Pergunta. Sabe todos. Qual que você quer, amor? Tira a pepeta. Ou na boneca. Nham, 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 nham. O soro que você tem lá é de sabor. Acho que é de uva. Pão de queijo. Beijo. A minha mulher foi embora. Eu recolhi, peguei a roupa que tava na máquina. Essa daqui eu nem coloquei pra secar porque era pouca. Lilicinha reagiu, né, meu amor? Eu tô aqui fazendo um pãozinho com ovo. E vou colocar uma linguiçinha aqui no meio pra eu poder comer. Até agora são. Pode há três horas que eu ainda não comecei. Aí eu vou comer isso. Se eu falar pra vocês aqui que agora são 4,50 da tarde. Vocês acreditam? Não. Vocês acreditam, gente? Sério. Olha o breu. E daqui a um tempo, quando for 3,50, vai estar esse breu. Como pode, né? Meu Deus, tá... Chegou o invernão, né? A gente tá tomando banho. A gente chegou da escola, busquei ele. Depois foi dar café a eles. Ali, graças a Deus, tá bem melhor. Só que ela dormiu agora porque ela dormiu muito cedo. O sonequinha da tarde dela dormiu cedo, né? Porque ela tava fazendo mal. Aí agora ela não aguentou e capotou. Gente, aí eu vejo esse tempo assim, dá vontade de fazer janta. Eu falo assim, vou fazer janta já. Mas tá cedo. Meu Deus, a gente já tem o hábito de dormir, de deitar a seda. Agora, então. Mas enfim, ó. É isso, amigas. É isso. É o que temos esse tempinho. Esse inverninho chegando. Já vou aproveitar e vou tirar aqui o que eu vou fazer hoje, mais tarde. Vou fazer um molhinho com esse filézinho de peixe aqui. E vou fazer uma batatinha também, que tem ali, né? Fry, arroz, feijão e salada. O coitinho chegou. O coitinho chegou. O coitinho chegou, eu vim tomar banho. Eu vou fazer janta agora, pra eu também tomar meu banho. Ele está assistindo o filme. Não, vai assistir o filminho. Bora fazer uma janta, amigas. Então, bora fazer uma janta. Vou colocar aqui o meu arroz, pra poder cozinhar. Porque é o que mais vai demorar hoje. Você achou lindo, foi? É, meu irmão. Fiquei aqui o arroz no fogo. E agora eu vou fazer o nosso peixinho, né? Fiquei aqui meu peixinho, gente. Vem os filézinhos assim, ó. Aí eu vou fazer um molhinho. Aqui eu triturei cebola e pimentão colorido. E alho. Aí eu vou fazer um molhinho. Depois jogo os filézinhos de peixe. E deixo cozinhar, porque vai aumentar bastante. Eu acho que eu não tenho camarão. Eu gosto de colocar uns camarãozinhos. Mas não tenho mesmo, amigos. Essa batata que eles precisam. Fiz aqui, amigas, meu molhinho. Fritei aquele temperinho que eu mostrei pra vocês. Coloquei água, extrato de tomate. Aí agora eu vou jogar aqui o meu filézinho de peixe. Aí eu joguei aí o lemon pepper também. Aí eu coloco eles assim, ó. Desse jeitinho aqui. Inteirinhos. E daí eles vão cozinhar. Aí você mergulha assim, ó. Depois você só joga um cheiro verde aqui em cima. Depois que ficar cozido. Janta pronta. Arroz. Aqui ficou pronto. Feijão. Batatinha da Fry. E salada. Vencemos mais um dia. Acabei de tomar banho. Vai ver o cabelo. Como saber se melhorou? Melhorou, né? O quê? Que foda? É? O mamão. Mamão, mamão. Cadê o mamão? Cadê o mamão? Opa. Hum? É? O quê? Ah, eu quero passar creme. Não tá dando até o braço dela. Oh, meu Deus. Que ela é vaidosa. O outro aqui, ó. No outro braço. Chega de frega. Esprega no braço. Passa. Mãe. É? Passa no braço. Passa. Passa. Ai, que cheirosa ela. Ai, meu Deus. Não, agora chega. Perfume agora. Perfume. Oi, oi. Pronto, pronto. Pronto. Não, chega. 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 Já passou. É? É, já passou o creme. Oi, gente. Oi, gente. São meia-noite de uma madrugada, né? De uma terça-feira. Igual isso no hospital, porque ela piorou, tava passando mal, né? Eu tava notando os botinhos dela bem acelerados, sabe? Febre também voltando toda hora. Ai, eu decidi trazer, acho que de noite as coisas pioram, né? E agora estamos aqui. Tomara que não seja nada demais, né? Mas eu quis trazer pro médico olhar, porque eu fiquei com medo de bronquiolite. Porque bronquiolite, ó, não é brincadeira, né, gente? Então, eu achei melhor trazer pra... Porque eu não ia conseguir dormir com ela, com os botinhos desse jeito, tão acelerado do jeito que tava, ó. Sabe de uma dificuldade pra respirar. Mas é isso, estamos aqui no hospital. Tá quase um ano, tá noção, tá de novo. Hoje é o dia seguinte. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o hospital aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas. E atualizar vocês também de como a Alicia está. Bom, gente, a Alicia deu uma melhorada. Dizem, né, que de noite é aí que as coisas pioram, né? Então, foi isso. Ela tava passando mal, melhorou durante o dia. E de noite, na hora que ela foi dormir, eu coloquei ela pra dormir junto comigo. E ela tava com um batimento muito acelerado. Muito, muito, muito. Uma respiração muito rasa, assim. Assim, sabe? Não tinha aquela respiração profunda, sabe? Aí, ela tava dando febre novamente e eu fiquei com medo. Eu falei, não, eu vou levar, porque eu fiquei com medo de bronquiolite, né? Porque, é... Outra coisa, detalhe também que eu reparei. Quando o Clayton chegou, que a Alicia acordou. Aí, eu tava ali na cozinha, teve uma hora, ela chegou perto de mim. E eu falei assim, Clayton, você deu alguma coisa que tem de tinta pra Alicia? Alguma coisa assim? Ele, não. Eu falei, como é que ela tá com a boca azul? Tipo, com a boca em volta, assim, azul. Ele, não. Aí, eu falei, vem cá pra você ver. Você é eu que tô ficando doida. Ele, não, tá azulado mesmo em volta da boca, gente. Uma coisa estranha. E aí, eu fui pesquisar sobre bronquiolite. Porque eu sei que bronquiolite, a criança tem a respiração mais fatigada, o batimento acelerado. Febre. E também, a questão, tipo, das pontas do dedo azul ou em volta da boca azul. Pode ser também por falta de oxigênio. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, gente, será que pode ser? Eu falei, eu fiquei com medo, né? Porque bronquiolite é perigoso. Aí, eu falei, não. Aí, era meia-noite. Falei, com Cleiton, Cleiton. Eu vou acordar com o Cleiton. Ele tava dormindo já. Eu falei, com ele. Desculpa, gente. Eu tô com sono. Falei, com ele assim, Cleiton. Eu vou levar a Alicia no hospital. Aí, ele, ai, por quê? Eu falei, olha como ela tá. Aí, ele foi, viu. Ele, não. Vamos lá, então. Acordar o Enzo. Falei, não. Porque eu moro perto do hospital. Eu não moro longe. Tipo, cinco minutinhos mesmo de carro. Falei, deixa que eu vou com ela. E você fica aí com o Enzo. Pra não ter que acordar o Enzo, né? E lá também não ia. Ele não ia entrar. Mas o Enzo, só eu que ia entrar. Aí, eu fui com o Enzo. Fui com a Alicia. Aí, cheguei lá. Foi bem rápido. Não tinha ninguém na nossa frente. Na triagem. Foi muito rápido. Ela foi. Eles pediram o seguro de saúde dela. Aqui, gente. O imigrante tem como aplicar pra um seguro de saúde. Que é o Marcelo que tem aqui nesse estado. Então, a gente tem um seguro de saúde. Não cobre muita coisa, mas cobre. A Alicia tem dois. Por conta. Um dela, você nasce daqui e esse, né? Aí, eu fui e entrei no hospital. A mulher mediu. Ela tava com febre. 102 aqui. Fahrenheit, né? Que fala. E... Ela tava com febre. E a gente foi pra um quarto. Eles levam a gente pra um quarto, né? A gente fica num quarto separado. Aí, o médico foi lá. Colheu um negócio no narizinho dela. Pra fazer um teste. Uma coisa que as pessoas reclamam muito aqui. Em relação à saúde. E realmente é verdade. É que aqui, gente. Eles não fazem nada muito profundo. Pra saber realmente o que é, não. Sabe? Em último caso, assim. Eles são bem... Superficiais. Aí, só colheu ali no narizinho dela. Escutou ali o batimento e tal. Assim. Só escutou. E ela tava realmente com o peito muito acelerado. O médico falou que é normal na criança quando ela tá dando febre, né? Os bebês tendem a ficar assim quando tá passando mal. Aí, ele deixou a gente lá pra ficar observando ela enquanto o resultado do exame sair. O batimento dela foi diminuindo. E... Deu... Fizeram teste de covid. Tipo, deu negativo teste de covid. É isso, gente. Aí, falou assim que a gente podia ir pra casa. Aí, eu fui... Minto! Olha o que aconteceu. Aí, veio a enfermeira pra conversar comigo. A enfermeira falou assim... É... Pra vocês verem, gente. Às vezes, as pessoas reclamam tanto da saúde do Brasil. Amigas. Só que tem... Acontece coisa em todos os lugares, gente. Em todos os lugares. É porque, assim, quem tá em um lugar... Acho que o outro lugar, a crama do vizinho é sempre mais verde. Mas não é. Aí, a menina foi... Chegou. Falou, assim, que foi liberar a gente, né? E que eu... Para vir passar na farmácia. Pegar os remercos. Porque a Alice deu uma pneumonia. Né? Que poderia ser tratada em casa. E foi falando. Ela falou assim... E o... O raio-x dela, né? Mostrou um amante. A companhia é uma mulher. Aí, tava com o intérprete, tá? Porque tem um computador que eles levam. Tipo, um carrinho. Que fica um intérprete conversando comigo. Pra falar pra ela. Aí, eu falei assim... É... Tá. Mas você tá falando de raio-x. Ela não fez raio-x. Né? Como que ela... Que vocês viram que ela tá com pneumonia. Ela... Ela não fez raio-x? Então, não. Ela só um momento. Foi... Gente, ela já tava receitando. Passando o remédio pra Alice. Ela pegou o prontuário de outra criança. E tava passando pra Alice. Olha só pra vocês verem. Aí, eu fui e falei assim... Eu até falei com o Cleiton. Se fosse minha irmã. Tinha aceitado aquilo ali. Porque minha irmã não fala, né? Ela não é muito ficar falando. Aí, eu fui e falei assim... Não, ela não fez. Aí, depois a mulher foi e voltou. Ai, me desculpa, né? Eu errei e tal. Aí, foi e falou. O exame dela de Covid. Que ela fez o único teste que ela fez. É negativo e tal. Aí, eu falei assim... Teria como fazer um raio-x do peito dela? Ela não. Porque o doutor escutou. O peitinho dela. E não tem nada. Então, ok. Aí, ela falou assim... Você pode ir pra casa. Você fica observando ela. E caso ela piore. Você vem pra emergência direto de novo. E o que que eles passam? Telenol, gente. Telenol é... Parece da mão. Tudo aqui é telenol. Ah, você tá com isso? Telenol. Ah, você tá com... Telenol. Tudo é telenol. E eu já tava dando telenol a ela, né? E foi isso. Mas aí, no outro dia, ela já cortou bem, né? Graças a Deus. Ela tá bem melhor. Tá melhorando. Parou de dar febre. E... É isso. Só queria atualizar vocês. E começar um pouquinho sobre como funciona a questão do... Do... Do hospital aqui. Igual também, quando eu ganhei neném... Aí, muita gente pergunta... Esse plano que a gente tem aqui, quando você tem gravida, ele fica... Ilimitado. Porque hoje ele é limitado. Então, você consegue fazer muita coisa. Você consegue ir no dentista. Que foi o que eu fiz na época, né? Você consegue... Aí, seu parto. Ele cobre o seu parto também, né? Então, é... É... É bem fácil também a aplicação. Quando a pessoa chega aqui no estado de Massachusetts, tem muitos lugares que fazem essa aplicação já. Tem igrejas que já fazem essa aplicação, né? E tudo. Mas é isso, gente. Vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijos. E até o próximo. E até o próximo.